Hoje, às 20 horas, falaremos sobre Calunga, sobre o cemitério, o que existe sobre o cemitério, quem são os guardiões do cemitério, como atua Tata Caveira, como é que atua Esu, João Caveira, Ogumege, quem é Ogumege, como devemos entrar no cemitério, como devemos sair, quem recebe nossas oferendas no cemitério, o cemitério tem poder negativo e positivo, então gente, não perca esse questionamento hoje, tudo sobre Calunga, o poder da Calunga, hoje, às 20 horas, conto com você, salve seu Tata Caveira e salve seu Baluaê, salve também Nanã, salve Yansã e os pretos velhos que rezam no Cruzeiro das Almas, venha conhecer os mistérios da Calunga, o que você deve saber sobre o cemitério, sobre Calunga, até lá, Larugui, Senhor das Almas. Obrigado.